A prisão aconteceu por volta das 16 horas no Jardim Bandeirantes. Após receber denúncia de que um rapaz fazia ameaças a adolescentes na rua com uma arma de fogo, a polícia militar deslocou até o endereço, localizou a arma a um revólver calibre .32 com duas munições, além de uma pequena porção de cocaína. Graças a várias denúncias anônimas, havia um indivíduo portando um revólver, aparentemente sob efeito de entorpecentes no Jardim Bandeirantes. Foram feitas essas denúncias 190 de forma anônima, dizendo que o mesmo tinha ameaçado alguns transeuntes, alguns cidadãos da região e tinha se evadido para dentro da residência. A nossa equipe deslocou rapidamente lá, conseguiu encontrar o mesmo na residência, já tinha se escondido o armamento, mas feito uma busca inuciosa na casa, foi encontrado um revólver calibre .32, uma quantidade de cocaína e mais duas munições deflagradas. Após admitir que a arma de fogo e a droga era de sua propriedade, o morador da residência recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia. Agora vai ser feito um encaminhamento para a delegacia e os mesmos vão tomar procedimento com relação a esse porte de arma dele, como já não é um réu primário, a gente acredita que ele fique preso por um bom tempo.